O primeiro norueguês vai ser o main set. 4 por 100, prova masculina, semifinal, os dois primeiros países passam de fase. Está valendo a terceira e última bateria sem o time do Zimbábue na raia número 6. Jamaica muito forte correndo na raia número 5. Jamaica na pista com o Williams. Troca de bastão no time jamaicano do Williams para o Robinson. Daqui a pouco mais uma transição forte também o time de Bahamas. O terceiro de Bahamas na pista agora é o Clark. Pela Jamaica também o Clark. Os dois primeiros países vão para a final de amanhã. Semifinal masculina, arrefezamento 4 por 100. Nenhuma surpresa, a Jamaica está sobrando. Última transição, Chambers na pista. Nos últimos 100 metros, Jamaica dominando e dominando bem demais. Trinidad e Tobago forte com o Constantino. Muito forte aqui embaixo também, Bahamas com o Martin. Constantino alto, Jamaica aqui embaixo. Jamaica em primeiro, Trinidad e Tobago em segundo. Caribe forte, Claudinei. É, muito forte aí. Jamaica fez o dever de casa aí, mas só que não fez um tempo muito bom não. Mas as passagens dela foram perfeitas também. E Trinidad veio correndo por fora ali, teve uma recuperação no finalzinho ali e conseguiu se classificar também. Olha que essa transição da Jamaica foi muito lenta. As passagens de bastão deles foram lentas. Foi a primeira transição da Jamaica, né? Foi do Williams para o Robbins. Esse já era o Clark e o último, Chambers. O último homem da Jamaica para entregar o bastão, ele entregou o bastão quase parado. E a disputa, Trinidad e Tobago, Bahamas foi muito bom. O Martin chegando na terceira colocação, Constantino na segunda colocação, com muito pouco. Jamaica e Trinidad e Tobago dessa terceira e última bateria. Jamaica com 39,86. A princípio ainda é classificado o tipo do Japão, apesar de ter avançado, né? Ultrapassado o limite da sua raia, lateral, lateral direito da sua raia. De repente, se alguém entrou com recurso ali, tem meia hora para entrar com recurso. Os hábitos podem desclassificar pelo replay ou só no ao vivo, no momento da corrida? Então, se for uma coisa muito grotesca assim pelo replay, pode. Mas ali foi, estava bem no limite, mas ele pisou em cima. E olha, a gente não vê mais, desculpa, o resultado dessa terceira bateria, né? Jamaica, Trinidad e Tobago nessa bateria. Os dois primeiros, os dois classificados. Bahamas, Noruega, África do Sul, Itálios e Labo não participaram. Cerimônia de premiação, mais algumas das cerimônias de premiação. Lançamento do dardo, prova feminina, essa prova aconteceu ontem. Helmut Dígel, faz parte da Confederação, a Federação Internacional do Atletismo. Prova feminina, resultado para você. Kolaq da Croácia na terceira colocação com 55,74. Essa foi uma das duas medalhas de ouro da Rússia na competição. Flink da Suécia, que tentava o bicampeonato, não está muito feliz não, né? E perdeu no último lançamento o bicampeonato. Essa disputa foi bem legal, né? Agora esboçou um sorriso. A campeã de 2012 em Barcelona não conseguiu agora em Udin o bicampeonato à sueca. E por 15 centímetros de vantagem, Ekaterina Starigina Russa, a campeã do mundo. No lançamento do dardo. Foi no último lançamento ali, ela conseguiu ali a medalha de ouro. 56,85 contra 56,70. Eram seis lançamentos para cada. 56,70 do último lançamento da Flink, ultrapassando o rival. Starigina foi para o último lançamento. E conseguiu por 15 centímetros recuperar a primeira colocação e ficar com a medalha de ouro. E no russo. E quando momentos que defiende o lançamento da Flink, ultrapassando o движinho, Deus adorando a primeira colocação. E então, já conheço a Udinaisseira Paulo e o romance de que simulant. Mas apenas a um ein haven para o suppose de que são bem e pequenas de ouro. A Rússia tem duas medalhas de ouro para a Rússia na competição, assim como República Tcheca, Reino Unido, Estados Unidos e Quênia. Dois ouros, duas pratas para queninos e americanos, com 4x2 nos bronzes. O Quênia, por enquanto, lidera esse quadro geral de medalhas. Estar e Gina, estava liderando, última série de lançamentos, ficou na segunda colocação, faltava o lançamento dela, tinha perdido ali na última rodada de lançamentos a liderança. E aí com 15 centímetros de vantagem, super pressionada, era o último lançamento, ficou com essa medalha de ouro, por isso toda a emoção da Rússia. Daqui a pouco a gente volta para a pista, semifinais femininas dos 400 com barreiras. Depois a final masculina desses 400, na sequência, em aproximadamente 40 minutos, a única final do dia com o Brasil, com a Isabela, no lançamento do disco. Depois as finais dos 200 rasos, dos 400 no feminino e dos 5 mil no masculino. De novo o time do Japão, primeiro da direita para a esquerda, ali com o Mori, o último a correr, o quarto e o último a correr, pisando na linha, o que é proibido. Nesse caso, a linha já é infração. E o time do Japão ainda classificado, ninguém reclamou. Japão, Estados Unidos, Nigéria, China, Jamaica, Austrália, Tailândia, Trinidad e Tobago no tempo, no Qzinho, Nigéria e Austrália avançando. Às vezes o Japão não foi classificado, como é um campeonato sub-19, às vezes tem uma tolerância, né? Que o pessoal são jovens e estão aprendendo ainda. Olha a galera, acompanhando, temperaturas de quase 30 graus, hein? São nesse momento pouco mais de 7 da noite o horário local, pouco mais de 11 da noite o horário de Brasília. Continuamos com a cobertura do Mundial Sub-19, agora com as provas femininas semifinais dos 400 com barreiras. Três baterias, as duas primeiras de cada passam para a final e os dois melhores tempos também. A gente vê o nome da Lachinda Demos. A Lachinda Demos é atual medalhista de bronze do Mundial Sênior, principal, ano passado em Moscou. Ou seja, ela já participou e venceu a competição em 2002. É praticamente inevitável, é quase que uma regra. Os grandes nomes do atletismo na história, participando dos mundiais de base, das categorias de base, como esse Mundial que a gente está fazendo, está mostrando para você o Sub-19 dos Estados Unidos. Primeira bateria com Mito Cavallari, Etchavaria, Leite, Medid, Belly, Taylor e Rochin. A Rochin é espanhola. Ré número 7 para Taylor, do Canadá. Simpática canadense, de Barbados, Tia D'Annabelle. Veja a concentração, o ritual dela. Tia D'Annabelle! Joan Metid, da França. Tem bom tempo, né, Claudinei? Tempo de 57,64, né? O tempo dela é de 57,69. A temporada, né? É que tem o melhor tempo. A gente vê a Jamaicana ali, a Etchavaria de Cuba. É, a Cubana tem esse ano 58,21. Agora a Cavallari da Itália. Da Itália tem 59,82. E para a gente fechar, a japonesa Kiko Ito. É, que tem a melhor marca desse ano de 58,80. Primeira de três baterias, baterias semifinais dos 400 com barreiras para mulheres. Número 4, Leith, da Jamaica. A mão tem que ficar antes da linha, né, Claudinei? Exatamente. A mão sempre atrás da linha ali. Não em cima, sempre atrás. 400 com barreiras. Está valendo a primeira de três baterias semifinais. As duas mais rápidas avançam. Você pode perceber quem está na liderança vendo a primeira ultrapassar a barreira. Não é muito fácil, mas acaba chutando um pouquinho. Medite muito forte da França, com meia azul clara. Logo acima dela a gente tem a Belle de Barbados. É a terceira da esquerda para a direita. A terceira da direita para a esquerda é a Etchavaria de Cuba também muito forte na prova. Essa prova aí é um total de 10 barreiras. 400 metros com barreiras. Prova feminina. Belle, Medite, Leith e a Etchavaria. Etchavaria e Belle. Reta final da prova, últimos 100 metros, últimas barreiras. Ainda na frente, Etchavaria. Vem atropelando agora a jamaicana, Leith. Tentando a segunda colocação, as duas primeiras avançam. Lá vem a jamaicana, a cubana e a etchavaria de azul ainda na frente. A cubana e a jamaicana, as duas a se classificarem nessa primeira bateria dos 400 com barreiras. É, eram as duas favoritas mesmo nessa prova aí. E se classificaram muito bem aí. É uma prova cansativa, né? São 10 barreiras que o atleta tem que ultrapassar. Tem a impressão que a cubana perdeu o gás a perder ali, né? Essa é a nossa última sem-messa, hein, Claudio Negro. É, exatamente. Depois que ela passou a última barreira ali, porque da última barreira até a linha de chegada, são 40 metros, né? Então ela deu um gászinho ali e ela chegou encostando ali um pouquinho a jamaicana ali. Esses 40 metros, o tempo dela 58.03, melhor da carreira, justamente nessa fase semifinal da prova. Esses 40 metros são uma eternidade depois de ultrapassar 10 barreiras, Claudio Negro. É, uma eternidade ali. Passou a última barreira ali, tem mais 40 metros livres, né? Até você chegar na linha de chegada. 40 metros de 400, os últimos 10% de prova. É pizinho, né? Tranquilo que... É, ali o atleta já tá cansado ali, ele tem que terminar a prova. No caso da cubana ali, ela só administrou um pouquinho, porque ela já sabia que já tava classificada. E amanhã, grid de largada, definição do grid de largada para o GP da Hungria de Fórmula 1, ao vivo aí no Sport TV, às 9 da manhã. Às 6, a última sessão de treino livre, e depois às 9, a definição do grid ao vivo. Tudo no Sport TV. A gente viu o argentino participando dessa prova do lançamento do martelo. São nove finais hoje, hein? Daqui a pouquinho, em meia hora, a única participação brasileira em final hoje, com ótimas chances de medalha, com a Isabela Rodrigues, a melhor das eliminatórias do lançamento do disco, daqui a 40 minutos. O argentino brigando ali pela oitava colocação. Esse é Terente Ev, tá com bronze por enquanto. Já estamos na última rodada de lançamentos. Daqui a pouco, a confirmação do pódio. Quase que o russo queimou. Veja o lançamento que ele faz. Passando de 75, né? O melhor dele foi 76. E ele vai se mantendo na terceira colocação. A gente tem a ordem invertida, né? Ele queimou todos. Queimou, queimou. Esse ele saiu fora do ângulo de 90 graus. Então saiu fora daquele triângulo que essa marca branca do chão queimou. É um limite lateral, digamos assim, né? Exatamente. Você tem que ir sempre, o martelo tem que cair ali dentro. Sexto e último lançamento para cada um deles. Ordem invertida, quer dizer, o terceiro já lançou. Não conseguiu ultrapassar o segundo. Fica em terceiro, Terente Ev. Pastor já tem a prata garantida. Tá com 79 metros contra 84 do Catar El Seyfe. Último lançamento dele. Já podemos ter a confirmação da medalha de ouro. Olha o lançamento que ele faz perto do recorde do campeonato. De qualquer maneira, inferior ao melhor lançamento até aqui. Ele fica com a prata. Primeira medalha de ouro do dia. El Seyfe do Catar. O recordista mundial e agora do campeonato. É bicampeão mundial, Claudinei. Excelente prova, ele fez uns lançamentos muito, muito bom. E essa prova aí é uma prova muito difícil. Mas está de parabéns aí. O bicampeonato sempre é bem-vindo. E agora a gente vai ver, né? O recordista mundial do campeonato também. O que ele consegue fazer para esse último lançamento. Todos os lançamentos para cima de 80, 81, 84, 83, 82, 84. E o último dele, 84 e 71, foi o seu melhor. Três vezes, com a 79 e 99. Com a 79 e 99, ele consegue o seu melhor lançamento no último lançamento húngaro. Se superando a cada lançamento. É, chegando bem próximo, né? Ao melhor tempo dele, de 80 e 29. Agora a gente vê o El Seyfe, o Catar. Por três vezes, bateu o recorde do campeonato. Nessa final do lançamento do martelo. E no seu último lançamento, o quinto, por cinco centímetros, bateu a menor marca do ano. Que era sua também. Já é recordista mundial, agora já é o virtual campeão, bicampeão do mundo. Batendo várias vezes o recorde do campeonato. Melhorando a própria marca, a melhor do ano. Sobrando...